Salve galera, beleza? Eu sou o Sati do canal Rota Retro Game e hoje o vídeo é aqui ao ar livre, né? Que gostoso, né? E a gente vai fazer um piquenique gamer, como vocês devem ter visto aí no título, o nosso piquenique gamer. Mas por que gamer? Porque a gente vai fazer, galera, um teste da caçada aqui, tá tudo aqui atrás e o nosso piquenique, né Pikachu? Pegou até os pokémons aqui, ela vai mostrar também. Galera, não vai dar pra testar tudo, né? Porque a gente tá aqui no meio do parque que tem aqui em Okazaki e é onde a gente reuniu o útil ao agradável, né? Como vocês sabem, aqui no Japão a gente tem pouco tempo pra curtir com a família, pra passear. Então a gente tem que adaptar. E consegui um tempinho pra gente tá fazendo esse teste aqui no parque. E vamos aproveitar e fazer um piquenique aqui, a nossa cestinha. Tem vários comes e bebes, vou mostrar pra vocês. Pera aí, pega a câmera e mostrar pra vocês o que a gente vai comer hoje aqui, hein galera? O nosso piquenique. Pera aí, vamos lá mostrar aqui. Aí galera, a gente vai tomar um cafezinho, comer um pãozinho com manteiga, né? Pãozinho doce, bolachinha aqui, ó. O jogo do piquenique não é jogar. Bolachinha rosquinha, joguinho. Isso aí não é jogo não. Isso aí é um espelhinho do Kirby que você comprou. E aqui tem uma comida japonesa, galera. Essa aqui, toda vez que a gente fizer um piquenique, a gente vai experimentar uma comida japonesa. Isso aqui é o Dango, tá? A gente vai experimentar o Dango aí. E vamos ver se é bom. Eu particularmente nunca comi isso aqui, tá galera? Então a gente vai estar experimentando o Dango também. Pikachu também nunca comeu. Já comeu o Pikachu? Isso aqui? Dango? Não. Aí Pikachu, você já comeu o Dango? Não. Não? Você vai comer? Não. Vai? Não. Quero ver se vai comer Dango. E a gente vai tomar um cafezinho aqui, né? Beleza? Aqui tá tudo que a gente pegou nessa caçada, tá? A última caçada que a gente fez. Aí eu acabei pegando mais umas coisinhas aí. Esse Samurai Spirit, acabei pegando também. O Nintendo DS já é nosso, que é pra fazer o teste aí, né? Acabei pegando esse Hot Wheels aqui, ó. Do Guile, né? Hot Wheels do Guile. E galera, o Nintendo 64 tá do mesmo jeito, tá? Que eu peguei. Eu não fiz o teste. Blueberry aqui. Tem Blueberry? É, sim. Tá lacradinho aí o Nintendo 64 ainda, galera. E a gente vai fazer o teste hoje. Aí vocês me perguntam, como que vocês vão fazer o teste, Sati? Vocês vão ver já já. Jogar. Vamos ver já já. Jogar. Jogar. Vamos jogar? Vamos. Nintendo 64? Vamos. Aqui no mato? Aqui no parque? Olha aí. É. Falou que a gente vai jogar Nintendo 64 aqui. Vai pôr a TV aqui. Vai pôr a TV aqui? É. Então tá. Então vamos pôr a TV aqui então, galera. Olha aí, Picatinho, mostra aí pra galera tudo que a gente pegou. Algumas coisas a gente já tirou do pacote, tá, galera? Porque... Eu já tirei. É muita coisa, né? Pra ficar bem. Eu já tirei. Mostra aí. NBA Gen. Aí, galera. Fitinha do NBA Gen. Quanto que a gente pagou nisso aqui mesmo? Ah, 300 ienes, ó. 3 dólares. NBA Gen. Controlinho, ó. Do Dreamcast, tá? Tá bem bonito, galera. Olha aí. Eu nem vou testar. Eu não trouxe o Dreamcast aqui hoje pra gente testar. A gente vai tá testando nessa TV aqui, ó. O Nintendo 64 que tá aqui, tá? Ainda tá lacrado. E esse outro aqui que eu peguei também na caçadinha aí. Eu acho que eu não mostrei o vídeo, galera. Eu vou colocar aí. Vou ver se eu tô com o vídeo dessa caçadinha aqui, ó. Que a gente fez no meio da semana. Se tiver, vocês vão tá assistindo agora. Aí, galera. Quanta coisa. Quanta fita top. Quanta fita solta. Quanta fita na caixa aqui. E eu já peguei algumas coisas. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Hot Wheels do Guilherme aí, ó. Do Street Fighter 5. Por 4 dólares e 55 ienes. Vou tá levando também. Samurai Spirit Sib aqui, ó. Por 8 dólares. Caixa tá bem bonita. E o Pokémon Stadium aqui, ó. O Game Boy Pack, né? Que vem com o adaptador pra encaixar as fitinhas de Game Boy no controle do Nintendo 64. E a caixa tá bem bonita. Por 4 dólares aí, galera, ó. Esse aqui eu também não tenho. Na caixa, sim, eu não tenho. Então, vou tá levando também. Beleza? Bora aí. Continuar a nossa caçada. Não abri, tá? O Nintendo 64 nem esse daqui do Pokémon Stadium. Pikachu. Ó, esse aqui é o Guitar Hero, né? Vou mostrar o estado, então. Esse aqui é o controle. O que é isso aqui? Caneta. Canetinha. Você vem pegar umas canetinhas aí de anime. Esse aqui eu acho que foi 1 dólar, né? Esse aqui é o Guitar Hero. Aqui, ó. Final Fantasy Tactics. Abre aí pra galera, Pikachu. Mostra aí como é que tá. Ó, o manualzinho, né? E aqui é o UMD do PSP, né? Bom, é isso aí, galera, ó. Aqui o Final Fantasy Tactics tá completinho. Vou pôr no de lado do que eu já mostrei, então. Aqui. Aqui o controlinho. Com certeza tá funcionando, tá, galera? Esse aqui dificilmente não vai estar funcionando. Esse aqui é o quê? Manual? É do quê, Binho? Ó, o espelhinho do Kirby, né? Que você já abriu, né? Ó, o espelhinho do Kirby aqui. O espelhinho do Kirby bonitinho, né? Olha aí, ó. Ó, o espelhinho do Kirby. O que mais temos? Ah, a Sakura. A Sakura tá num saquinho aqui ainda. Foi bem baratinho esse aqui. Super Mario Bros 2. Super Mario Bros 2 do 3DS. Estouro. Super Mario 64. Paguei 2 dólares, acho. Assinei B&G, já mostrei. Pokémon Sun, galera, ó. Pokémon Sun do 3DS. Sol, né? Esse jogo é bem caro. A gente encontrou lá também. Não tava muito caro, não. A gente pagou 700, acho. 700 ienes, se não me engano. Pokémon Sun. 7 dólares. É Rakuen. Rakuen é o Pokémon, né? Que você tá na mão. F-Zero. Essa F-Zero já era minha, tá, galera? E esse Mario Kart também. Eu trouxe pra gente testar o 64, tá? O outro controle do Dreamcash também, 5 dólares. Com certeza vai estar funcionando, galera. Se não tiver, depois eu falo pra vocês. Olha a minha formiga. Formiga? Que beleza. Beleza, né? Eu gosto muito bem. É, né? Da Disney. Aqui a fita do Super Famicom. Ó, o Pinóquio. Fitinha do Pinóquio que a gente pegou lá. Bem bonita a fita, hein, galera? Ó, o resultado. Pagamos bem barato. Acho que foi 200. 200 ou 300, hein? Aqui o Zelda. Aquele Zeldinha que é diferente. Você joga com canetinha, né? Vou mostrar como é que tá dentro. Ó, tá completinho com manual. Aí, ó. Manual, cartuchinho. E os passarinhos cantando aqui, galera. Ó. Cigarra. Cigarra cantando. Tamo debaixo de uma árvore. A sombra de uma árvore aqui, ó. Esse parque é bem gostoso. Tem um pessoal ali fazendo acampamento. Aqui. Vamos ver como é que tá. Ó, controle do Sega Saturno, galera. Zeradinho, hein? Aí, ó. Zeradinho, controle do Sega Saturno. Alguém duvida que não vai tá funcionando? Ah, mano. O botão tá filé também. Sem jogo. Aí, ó. Na caixa. Vamos jogar e começar a jogar aí. Vamos, vamos jogar. Deixa de enrolação, né? Ó, falta abrir aqui também esse. Mostrar pra galera como é que tá. É esse. Você não conseguiu abrir, não? Deixa que o papai abre. Pera aí. Mostra pra galera aí, Pikachu, como que tá os jogos. Kingdom Hearts do Game Boy Advance. Aí. Veio com... O joguinho do Kingdom Hearts do GBA. Olha, tá furado. Tá furado? Não, tá furado. Tem que ter um furo pra sair o jogo, né, Pikachu? Aqui, ó. Vem com os manualzinhos. Tem o cereal, tudo. Tá filé esse jogo aqui também. Guarda aqui dentro, senão vai voar esse papelzinho. Mostra aí, Samurai Spirits. Opa, já tirou tudo, hein, de uma vez. Aí, galera, fitinha do Samurai Spirits. Isso aqui, ó. Bercinha. É cartinha. Cartinha. Ó, que legal. Que legal. Vem com cartão resposta, galera. Aqui vem o manualzinho de fita. E olha o cartão que veio. O card do Samurai Spirits aqui, galera. Que top. Olha que legal. Será que vinha um diferente em cada Samurai Spirits? Acho que não. Acho que era tudo igual, né? Bem legal. Ó, card. Insert. Eu acho que era pra colocar em algum lugar, né? Tem um lugar pra enfiar ele. Será que era no fliperama? Um manualzinho. Aí, ó. O manualzinho tá filé também. Não tem mais nada. Não vê mais nada dentro? É. Olha aí que legal. E esse aqui eu não consigo abrir. Normal. Agora eu vou... O que falta abrir? Eu consigo abrir esse aqui, né? Ó, tem essa fitinha aqui do Nintendinho que a gente pegou. Aqui, ó. A fita do Game Boy Advance. E já tirei. Já tirou, né? Coloca aí de volta agora. E essa fita aqui que tá bem feiosa, eu vou dar um trato nela. A Bocosuca Wars aí do Nintendinho. Tem até um número aqui. Acho que deve ser de telefone. O nome. E vamos abrir esse aqui agora, né? Ó, tem outro Pokémon aqui, ó. Abre. Donkey Kong 3, galera, ó. Eu já abri. Você vai abrir isso aí? Espera um pouquinho. Vamos abrir esse aqui, ó. Primeiro. Donkey Kong 3. Tira aí pra nós. Mais nada aqui dentro. Bercinha. Manual. Donkey Kong 3. Tá um pouco velhinho, né? Tá rasgadinho aqui. E a fita, ó. A fita tá... Chuchu beleza, né? Chuchu beleza. Vamos abrir esse. Espera aí. Vamos abrir devagar, né? É. Vamos abrir esse aqui. Por causa do Pokémon, né? É, por causa do Pokémon, né? Nossa! Nossa! O que que veio aqui dentro? Olha! Game Boy Pack, galera. Game Boy Pack, né? Pra gente colocar o jogo. Nossa! E tá zerado esse Pokémon estádio, hein, galera? Olha! Brilhando! Acho que é a caixa mais bonita que eu tenho de... De jogo de 64. Opa! Espera aí, espera aí. Vamos abrir devagar, Pikachu. Você... Você tá bruta hoje. Pikachu tá bruta hoje. Nossa! Tá zerado, Pikachu. Devagar, devagar, devagar. Olha isso. Olha aí, galera. Manual. Pokémon estádio. Olha que legal! Tem um monte de Pokémon aqui, ó. O Gengar. O Gengar. O Gengar. O Gengar. O Gengar. O Gengar. O Daktorio. O Daktorio. Tem mais coisa aqui. Legal. Olha o que mais tem aí. Esse é o da fita, né? Manual, da fita. Gostei, hein? Gostou, deixa eu ver. Ó, tá meio limpo aqui, manchado. Manchado? É. Deixa eu ver. Olha o pacote aqui. Ah, não tem um risquinho de nada aqui. Olha. Risquinho de nada. Dá pra jogar, né? Trouxe, entendeu? Ah, trouxe. Trouxe. A gente vai testar no Nintendo 64. É um doce. Tanta, tanta, tanta. Ó, o manual. Você não te lembra desse, né? E a caixa dele. E aqui o Game Boy Pack, galera, ó. Game Boy Pack. Pra encaixar o cartuchinho do Game Boy aqui. Olha, esse daqui é Explode. É, Explode, né? Explode. Legal. E esse é o Ivo, não Ivo. Esse aqui é a Clancy e o Pikachu. O Pikachu do lado, né? Vamos montar o Nintendo 64? Vamos. Vamos montar, não. Vamos mostrar, né? Porque tá lacrado ainda. A gente nem sabe se tá faltando. Se tiver faltando fonte, fio, a gente não vai conseguir ligar, hein, Pikachu. Vamos ver se, tomara, vamos torcer pra tá completo, né? Né? Que lindo, pô. Lindo, né? Vamos guardar tudo primeiro? Vamos lá, guardar tudo. Vamos. Vamos mostrar a caixa do Angelic. Que se é assim, ó. Puxa aí, puxa aí, debaixo. Aí, puxa aí, Pikachu. Uau! Mais nada aqui dentro. A box que a gente pagou 55 ienes, galera. 50 centavos. A Angelic, o jogo do Playstation. Vamos abrir aqui pra ver como é que tá. Aí o jogo, o manual. Aí, sem risco nenhum. Brilhando. Um kart aqui, né? Aqui, acho que é um manualzinho. Ah, não. Um caderninho, ó. Que legal. Um caderninho com bastante desenho. Olha aí. Caderninho, né? Pra desenhar, pra pintar, né? E aqui. Mais um papelzinho. Tem um cartão postal. Olha que legal. Cartão postal. Bem bonito, né? Uma borracha. Olha que legal o cartão postal. Tem bastante cartão postal. Tem bastante cartão postal. Uma borracha e um lápis. É do jogo. Olha aí. Uma borracha, um lápis. Um estojinho, né? Um estojinho. Ah, é uma lapiseira. Uma lapiseira e uma borracha. Estojinho. E esse aqui é um quebra-cabeça, galera. Um quebra-cabeça de 300 peças. É, galera. Veio um quebra-cabeça aqui, ó. Agora não, né? Agora não, né? Vamos montar outro dia, né? Tá bom? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã montando. A gente vai jogar agora, né? Ficou aqui, ó. Ah, é mesmo? Acho que fica assim, né? Essa imagem, né? Essa imagem aqui, ó. Legal, né, Pikachu? Outro dia a gente monta, né? Esse quebra-cabeça, né? Vamos jogar agora. Vamos testar o Nintendo 64. Bora lá. Agora chegou a hora, né? Agora já. Vamos abrir? Pra ver? Vai abrir, Pikachu. Rasga aí. Vamos. Vamos. Vamos, muchacha. Devagarzinho. Vamos. Senão a gente amassa a caixa, né? Vamos rasgar aqui. Ah, aqui é tipo de bichinho. Tá gostando do nosso piquenique? Tá gostando do piquenique? Aproveitar hoje, né? Porque vai chover a semana inteira. Não vamos abrir a tampa ainda. Vamos fazer um suspense. Vai. Pikachu abre aí pra nós. Espera aí. 3, 2, 1. Abre. Puxa aí. Isso. Isso. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Nossa, mãe, mano. O bagulho tá novo. Novo, 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 novo. Caraca, tá completinho o Pikachu. Nossa, tá zerado o 64, galera. Pikachu! Tá zerado, mano. Não, não. É o melhor Nintendo 64 que eu tenho. Puxa aí, puxa aí. Segura o saquinho. Olha isso, galera. O manual. Pikachu! O Manuel. O Manuel tá aqui com nós. Olha. Manual zerado. O meu outro 64 não tem manual. Não tem manual. Não tem caixa. Eu sou seu Pikachu. Isso. Vamos colocar aqui. Coloca aqui, ó. Coloca aqui dentro da caixa. Isso. Vou mostrar o Nintendo 64 aqui, ó. No saquinho, galera. No saquinho. Zerado, ó. Fonte. Olha aí, a fonte. Fonte zerada, galera. Ó o controle. Não. Ó o controle. Olha isso, galera. Ó, ó, ó. Não tem jogo nenhum. 102% isso aqui. Controlinho do 64. Zerado. A caixa, o isopor zerado também. Vamos tirar o console. Tá abrido, né? Tá abrido, né? Olha aí, galera. Olha isso. Que legal, hein? Agora é só a gente ligar ele na TV, né? Vamos ligar? Bora, bora, bora ligar ele. A caixa tá quebrada, tá, galera? A caixa veio quebrada aqui, ó. O isopor. Não vi. Ah, e galera, tá faltando o cabo. Pra ligar na TV. Tá faltando o cabo pra ligar na TV. Putz, e agora? Como que a gente vai jogar? Não, peraí. Eu trouxe o Super Famicom. Eu trouxe o Super Famicom, galera. Tá aqui atrás. O cabo é igual. O cabo é igual. Que sorte, Pikachu. Caraca, mano. Quer ver que tá aqui? Não tá aqui? Aí ferrou. Eu trouxe o meu Super Famicom aqui. Porque ia testar as fitas do Super Nintendo, né? Vamos lá, galera. Garela. Tomara que esteja aqui, mano. A bagunça. Vamos procurar aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, galera. Tá aqui, galera. Tá aqui. Tá aqui. Aê. Vai dar pra testar. Vai dar pra testar, miserento. Não veio, galera. Não veio o cabo, né? De vídeo, né? A única coisa que veio faltando do Nintendo 64. Mas eu tenho lá em casa uns três cabos desse, né? Então tá completo. Tá completinho. 1.500, 115 dólares a gente pagou. A única coisa que veio faltando foi o cabo de vídeo. Que eu acabei de pegar esse aqui do Super Nintendo, tá? Super Famicom. Bora agora aqui em um lugar. Bora encaixar tudo aqui e testar, galera. Vamos lá. Pikachu, agora chegou a hora da verdade. Tomou susto. Será que vai ligar? Ó, nossa televisão já tá ligada. Tá um pouquinho... Você já quer apertar. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Agora é surpresa. Tá tudo ligado aqui. A fita do Pokémon. E a televisão tá ligada, né? Não dá pra enxergar muito bem. Porque aqui tá claro, né? No parque. Mas, vamos lá então, né? 3, 2, 1... Fogo! Opa! Pegou! Pegou! Aí sim, Pikachu! Toca aí! Nintendo 64 funcionando, galera! Olha aí! Pokémon estádio. Aí sim, Pikachu! Agora tem que ver se o controle tá funcionando. Vai apertar Start? É, esse vermelho. Aí já foi. Aí que legal! Funcionando, galera! O nosso... O nosso Pokémon estádio. Nosso Nintendo 64. Só faltou o fio mesmo, né? Olha lá. Free Battle. Vamos escolher logo o basicão mesmo, né? Aí, vai lá. Tá. E que tá? O que é? É, escolhe o bossau agora. Ah, é o bossau. O bossau agora. Pode o bossau e o bossau. É, escolhinho. Olha aí galera, funcionando aqui o nosso Nintendo 64, Pokémon Vamos jogar agora o Mario Kart Ou o Mario 64 Vamos jogar o Mario 64 aqui Vamos ver se vai funcionar o Mario 64 Bora lá Funcionando então né Pikachu Bora jogar o Mario 64 aqui Dá pra jogar de dois Só de um Aí o Mario 64 funcionando Olha lá Tá até um save aqui Vamos começar do início né Oh, caiu, caiu Uma folha? É Dura Uma folha dura? É, eu vi um barulhão Olha lá, Pikachu Aí o Mario 64 funcionando galera Aí sim Pikachu, jogando o Mario 64 Mas como que é que vai sair? Aí, nada pra cima Olha lá, vai lá pra lá Olha lá, vai lá Eita Eita O que é que vai sair? Olha lá, vai lá Eita 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 Vá, Vá, Vá Vá, Vá Eita Vá, Vá Eita Vá, Vá Vá A culpa. A culpa? A culpa? Cadê? É. A culpa dele? É, a culpa dele lá em cima. E o resto? Funcionando, né, o nosso LinkedIn 64. Até, Pikachu. Vamos comer agora? Vamos? Vamos dar uma pausa e vamos comer, né? Vai que start aí. Vamos tomar um café agora, galera. Passar um alquinho, né? Então. Bom, né? Mas de sério. Que bom hoje. Que bom, né? Piquenique é o som do Mario 64. Tá gostando do piquenique, Pikachu? Você achou que ia funcionar o videogame? Você sabia que ia funcionar ou você pensou que não ia funcionar? Eu vou fumar. Fumar, né? Cadê? 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 Ah, é uma libélula. Ela quer comer também. Vá. Acosta na bunda dela, pra mim. Vá lá. Vá lá. Será que ela come pão? Acho que não, né? Você já comeu isso aqui, Dango? Mas vamos experimentar, né? Aí você fala, pessoal, se é gostoso ou não. Se é ruim. Tá? Deixa o pão aqui. Vamos experimentar o Dango. O quê? Por quê? Vamos experimentar, então. Vamos experimentar o rosa. O rosa? Esse é morde, tá? Porque isso aqui é... Parece moti, acho. É moti. É moti, né? Olha aí o Dango. Tem quatro, então. Tem quatro. Vamos fazer um brinde de Dango? Aqui, brinde. Tchim, tchim. Gostoso? Gostoso? É ou não? Parece doce. Parece doce? Espera aí. É doce, né? Só que eu já comi. Você já comeu esse? É, desse jeito não. Moti, né? Parece moti, né? Mas parece colorido. É bom. É esse aqui, ó. Primeiro, eu vejo se ficou com o manju. Parece manju, né? Só que não tem o feijão dentro, né? Só a massinha. Quem não gosta de manju, que é um bolinho dessa massa aqui, sem o feijão dentro, né? Manju vem com o feijão dentro, né? Esse aqui é só a massinha em volta. É bom. É bom. É isso, uma roda? Parece o Kirby. Você comeu o Kirby. É bom, né? Provado, né? Não, eu prefiro pão com manteiga. Então é isso aí, galera. A gente vai terminando o nosso Piquenique Gamer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal se foi a primeira vez que você chegou aqui. E compartilha o vídeo se vocês curtiram, beleza? Né, Pikachu? Tá. Tamo junto, galera. Vocês devem ter ficado curiosos como é que eu liguei tudo isso aqui, né? Aqui no parque, né? Vou mostrar pra vocês então. Espera um pouquinho. Aí, galera. Nossa televisão, Nintendo 64, ligada aqui. O Pikachu fazendo aqui, ó. Aprontando. E eu liguei aqui, né? Na minha mochila gamer. Pra vocês que querem fazer uma mochila gamer. Vocês vão precisar de... Vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um inversor. Um inversor igual a esse. Ou pode ser um pouquinho mais fraco também. Inversor. Pra converter a bateria 12 volts de carro. Uma bateria que eu tinha em casa já faz um tempo. Essa bateria aqui. E o inversor tá aqui do lado, ó. Essa mochila, ela tem uma abertura. Então, aqui, ela não vai esquentar porque entra o vento aqui. Tá ligado aqui dentro, né? Essa bateria pesa, eu acho que uns 4,5 kg. Tá bom? Extensão. Liguei uma extensão aqui. E é isso aí, ó. A gente liga a extensão aqui. E liga a televisão. E liga o Nintendo 64 de boa aí, ó. Tá? Vai durar aí por umas 4, 5 horas de boa funcionando. Beleza? Então é isso aí, ó. Então é isso aí, né, Pikachu? Vamos terminando o vídeo por aqui, né? Um grande abraço do mano do Japão. Me dá? Pikachu. Pikachu, boca de pão. Deu de azeitona ou não tem mais? Tem, né? Deu de azeitona e boca de pão. E até o próximo vídeo. Tamo junto.